Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um 100 edição em TV já hoje, em dose dupla, porque eu tenho a companhia do Augusto Nunes. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Silvio. E lá do Rio de Janeiro, vamos fazer conexão com o Felipe Moura Brasil. Salve, salve, Felipe. Tudo bem por aí? Salve, salve, Silvio. É uma honra estar com você e com o Augusto Nunes. Seja muito bem-vindo, Augusto, aqui ao nosso programinha, que já é o quarto, não é isso, Silvio? Muito obrigado, Felipe. É o quarto. O prazer é meu. Vamos começar. Qual é a tweetada do dia aí, meu caro tuiteiro Felipe Moura Brasil? A tweetada é que o maior escândalo da semana não é a suposta queda, que agora não foi, do Renan Calheiros. É a prova petista da UFRJ para a vaga de servidores públicos. Nós vamos falar desses dois escândalos, mas o maior deles, na minha opinião, é a prova petista da UFRJ. Muito bem, então vamos começar primeiro pela grande notícia do dia, grande no sentido de importância, mas infelizmente não é boa. O Supremo Tribunal Federal, por seis votos a três, decidiu manter Renan Calheiros na presidência do Senado Federal. Porém, numa saída salomônica construída pelo decano da corte, Celso de Melo, Renan deixa a linha sucessória da presidência da República. O que, meu caro Felipe Moura Brasil, e eu começo por você, não significa muita coisa, né? O Supremo deu ali mais uma sobrevida ao Renan Calheiros. Meu Deus do céu, quantas vidas tem Renan Calheiros? É, Renan sobrevive, Renan não cai, né? Ele talvez seja aí o verdadeiro presidente da República. Mas esse caso mais emblemático de tudo, mais grave, talvez seja a imoralidade do gesto do Dias Toffoli de ter pedido vista naquela ADPF que a rede pediu, quando já havia, estava caminhando para a formação de uma maioria em favor de que réus não possam ocupar a presidência da República, nem os cargos. E o que aconteceu hoje na sessão foi que o Celso de Melo deu uma retificada no voto dele. O que aconteceu? O Dias Toffoli pediu vista, tinham cinco votos, parece, e o Celso de Melo resolveu antecipar o voto dele logo em seguida e aí formou-se a maioria. Só que aí o Celso de Melo disse hoje que ele não queria que o réu ocupasse a presidência da República, não que fosse afastado do seu cargo. Quer dizer, então, peraí, foi só um parêntese aqui para a gente combinar. O réu não pode ocupar a linha sucessória da presidência da República e até eventualmente a presidência da República, mas pode presidir o Congresso Nacional. É uma esculhambação isso para cima do Legislativo, né? Pois é, eu acho muito ruim que o réu ocupe a presidência da Câmara, que ocupe a presidência do Senado, que ocupe a presidência do STF, que é, na ordem, a linha sucessória. No entanto, os instrumentos jurídicos ali também são complicados para você tomar esse tipo de decisão. E o pedido de vista, com essa retificação ainda do Celso, que tornou aquele julgamento ainda não definido, complicou a situação em favor do Renan Calheiros, que conseguiu mais essa brecha. Infelizmente, ele continua. Agora, o lado bom é que, pelo menos, o petista Jorge Viana não assume. Mas no Brasil é assim. A gente está sempre entre um mal maior e um mal menor. Nesse caso, é até difícil de saber qual que é o mal menor. Pois é, Augusto, o Renan Calheiros é o novo José Sarney da política brasileira, né? É impressionante. É o velho Brasil, que não acaba nunca. É o que o Lula chama de homem incomum. Ele não pode ser tratado como os outros. Se fosse tratado como os outros, ele seria preso por desacato à autoridade, mais que isso, por ter humilhado o Supremo. Ele se recusou a receber a intimação que foi levada pelo oficial de justiça, que também foi humilhado pelo Renan Calheiros, no melhor estilo. Sabe com quem está falando? Não vou receber. Marcou hora para receber. Depois também não cumpriu o prometido. Isso desmoraliza o ministro Marco Aurélio Melo, de quem eu vivo discordando, mas ele é o ministro do Supremo. Ele decidiu em nome da Corte. Teve a solidariedade, o Renan, ostensiva e sabuja do Congresso. Suprapartidária. Estavam todos lá na casa dele, depois no gabinete dele. Não, isso é uma humilhação do poder legislativo. E o Renan, na presidência, como você disse, ele continua presidindo o Congresso e continua patrocinando à vontade, com a força que ele demonstrou ter, essas medidas pró-corrupção, como, por exemplo, a que trata do abuso de autoridade. O Renan falando de abuso de autoridade, depois de ter feito isso, ficou ainda mais divertido. Agora, é o seguinte, eu acho que isso só acontece, Silvio, porque não há juízes no Supremo. Eles não são juízes. É, professores de direito constitucional, advogados e tal, e aí chegam lá. Porque o Congresso está colocando em risco o que há de mais importante no poder judiciário, que é a operação Lava Jato. Mais importante no Brasil, no quadro brasileiro. Por quê? Todo mundo diz assim, não, mas os caras da Lava Jato, se houver abuso de autoridade, serão julgados por juízes, magistrados. E se forem julgados pelo Supremo? Isso é juiz que se apresente? A decisão deles coonestou a humilhação que foi imposta ao Supremo pelo Renan Calheiros. Que eu digo sempre, ele é presidente, uma hora, e quando ele não é presidente, ele é líder da bancada do cangaço. Se me permite, Augusto, já é o quarto enfrentamento, eu acho, que o Renan faz em relação à aproximação da justiça em praticamente menos de um mês. Porque ele esteve na articulação, pela desfiguração do pacote anticorrupção, da inclusão de medidas de abuso de autoridade. Quer dizer, na anistia do Caixa 2, na inclusão de medidas de abuso de autoridade no pacote anticorrupção e na lei de abuso de autoridade, que ele ainda tentou votar com urgência. Quer dizer, e ainda agora, mesmo que o Supremo tenha caçado a liminar do Marco Aurélio Mello, isso é o procedimento usual. Quer dizer, ele dá a liminar, depois o plenário do Supremo pode caçar. Agora, ele, Renan, tem de obedecer, enquanto o plenário não decide sobre aquela liminar. Então, quer dizer, a justiça aí se aproximando dos políticos, a nossa velha tradição no Brasil é de que os políticos fiquem alheios à justiça, fiquem acima da lei, consigam resolver através dessas negociações, desses acordões. E ele está reagindo, resistindo da maneira mais repudiável que pode haver, enfrentando a justiça com os instrumentos que a gente não tem, que o cidadão comum não tem. Está perfeito o que você está dizendo. É o seguinte, Felipe, em 2009, num post aí da coluna que eu tenho aqui no site, eu escrevi o seguinte, mais ou menos isso. Há algo de muito errado com a justiça de um país que não consegue mandar para a cadeia um Renan Calheiros. Eu repito essa frase, mesmo humilhando o Supremo Tribunal Federal. Tentemos aí, nós, fazer a mesma coisa. Imagine, Felipe, que o sonho dos petistas aí, que o Felipe muito merecidamente esculhamba, é o quê? Ele tendo aí problemas com o Supremo. Aí imagina o Felipe falando, não, não recebo, profissional de justiça. Vai amanhã, tenta me procurar que eu marco uma audiência com você. É isso. Quer dizer, o Renan mostrou que, apesar da Lava Jato ter provado o contrário várias vezes, alguns são mais iguais que o outro, embora todos sejam iguais perante a lei. Felipe, deixa só eu fazer um parêntese aqui em cima do teu comentário, porque você usou um verbo, o verbo obedecer. Esse verbo não existe no dicionário do coronelismo. Eu te aconselho a utilizar outro verbo. Bom, e só um último ponto para a gente fechar o caso Renan Calheiros, é que é o seguinte, chama muita atenção que a decisão que tornou o Renan Calheiros réu por peculato remete a um caso que veio à tona em 2007, há quase uma década. Na época, Renan Calheiros era o quê? Presidente do Senado Federal. Ele enfrentou cinco processos de cassação no Senado. Se livrou de todos, porque trocou a cadeira de presidente pela manutenção do seu mandato. Ele usou a presidência como moeda de troca. Moeda de troca, um acordão às escuras. Que ele fez de novo agora. Exatamente. Numa sessão que eu me recordo, viu Felipe, porque eu morava, trabalhava, eu cobria esse caso lá em Brasília em 2007. Uma sessão secreta, a votação às escuras e o Renan conseguiu salvar o mandato em troca da cadeira. A acusação contra ele é que uma empreiteira, a Mendes Júnior, pagava despesas dele. Uma espécie de uma mesada para o Renan e esse dinheiro caía nas mãos da Mônica Veloso, com quem ele tem uma filha e precisava pagar a pensão. Uma filha fora do casamento dele. Portanto, não sei se vocês têm aí mais algum comentário a fazer, Felipe e Augusto. Eu tenho só um parêntese para pontuar. Porque é um caso de... Olha a demora. E por que ele não julga? O que espera o Supremo para julgar? Ele tem mais 11 inquéritos. Renan Calheiros responde a 11 inquéritos. Quando eles vão julgar? 2040 e quanto, né? Exatamente. Diz aí, Felipe. Só um parêntese para pontuar como o Toffoli protege o Renan. Porque ele não só pediu vista quando o Renan estava na iminência de virar réu. Ele sabia que o Renan ia virar réu. Já estava. Já tinha perdido. Então ele interrompeu aquele processo. Ele votou contra a denúncia contra o Renan por peculato, que é de dinheiro público. E hoje, na sessão, ele também votou a favor apenas de que o Renan se mantenha no cargo, claro, mas que não possa assumir a presidência da República. Quer dizer, favoreceu o Renan sempre, em todas as vezes, o Toffoli, advogado de carreira no PT. Só uma última observação. Ele vai sair em 15... Ele tem mais 15 dias, né? É, menos do que isso, até porque o Congresso vai entrar em recesso. Ele não vai substituir o presidente. Não tem nenhuma viagem programada aí pelo Temer. Até onde eu sei, não. Pois é, então ele vai, ele continua presidente, com essa postura imperial e de cangaceiro. Na prática, não vai acontecer nada com o Renan Calheiros. Mas ele foi condenado à morte política pelas ruas. E disso não vai escapar. Porque ele é visto como inimigo da Lava Jato, como as manifestações mostraram. E as próximas manifestações vão continuar exigindo a punição merecidíssima do Renan. Exato. E o povo está muito certo de combater o Renan. É isso aí. Muito bem. Então, vamos falar do Rio de Janeiro, onde está o Felipe Moura Brasil. As coisas andam muito estranhas por aí. Está mais animado ainda lá, Felipe. É verdade. Felipe tem mais assuntos ainda que a gente. É verdade. Felipe, quem não deve ter um Natal muito agradável é o casal Sérgio Cabral e Adriana Anselmo, não é isso? Ele já estava usando o uniforme verde nos últimos tempos, porque está preso. É réu por corrupção, por formação de quadrilha, por lavagem de dinheiro. Primeiro, na tela de quem nos assiste nesse momento, o uniforme da administração penitenciária do Rio de Janeiro. O Sérgio Cabral, sempre acostumado às gravatas italianas, aos ternos italianos. E agora a Adriana Anselmo também. E o guardanapo na cabeça. Olha só, e sem joias, hein? Sem joias. E ele sem o guardanapo na cabeça. Muito bem, então, Felipe, passo a bola aí para você, porque nas fotos que a gente exibiu agora há pouco, não há joias e nem guardanapo na cabeça. É, mas esse fim de ano, essa foi a minha tuitada, esse vai ser um fim de ano joia para o casal, né? É um casal que... Temos uma hashtag já ou não? Então temos uma hashtag do dia? É, que aparentemente trocava o dinheiro da corrupção, das propinas, por joias nas maiores joalherias que tem aqui. É, HST, Antônio Bernardo, para joias. Eu tinha fonte, eu dei duas semanas antes do Globo, de que o operador do Sérgio Cabral dava um cheque de garantia da compra. A gerente da loja ia na casa dele, parece, ou no escritório, ele escolhia as joias. O operador ia lá, dava um cheque e na data do vencimento o cheque era devolvido, trocado por dinheiro. Quer dizer, todo um esquema ali. E os procuradores dizem que joia é um bom instrumento para você fazer lavagem de dinheiro, porque é fácil de carregar, você diminui o volume. E era isso que eles estavam fazendo. O Sérgio Cabral que ajudou aqui a implementar no Rio a gastança. Eu já fiz um vídeo aqui para ver, dizendo como o Rio é, de certa forma, um espelho do Brasil. Que aqui aproveitaram os royalties do petróleo para aumentar a gastança, aumentar o tamanho do Estado. Quebraram as finanças do Estado, tem corrupção, tem políticos corruptos. Assim como na esfera federal se aproveitaram do alto preço das commodities, até que acabou todo esse bem bom. E aí tinha uma gastança imensa com a qual o Estado não podia arcar. Agora está tendo aqui manifestações na Ales, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, porque estão querendo cortar o dinheiro dos servidores, e eles estão revoltados, e vendo ao mesmo tempo o fruto da corrupção do governo do PMDB do Rio, do qual o Sérgio Cabral era a liderança. Eles quebraram. Eles querem que o povo pague o rombo que eles abriram. É, agora, eles abriram, era a grande trinca, o prefeito, o governador e o presidente da república. Era a coisa que ia botar o Rio no primeiríssimo mundo e tal, o que eles fizeram. Agora, Augusto, ontem, no programa de ontem, você contou uma história muito interessante e relevante sobre o pai do Sérgio Cabral, a história do Alzheimer. Queria que você repetisse no programa de hoje para o Felipe acompanhar essa história, que é relevante para a história. Eu conheci o Sérgio Cabral quando ele era jornalista do Pasquim, do pai, do pai do governador. E ele era um sujeito decente, ele tratava muito de música, digo tratava porque agora ele está com Alzheimer. Ele tratava de música, era boa praça, e ligado ao partidão. O partidão é aquela coisa leve, né? Você é comunista mais disciplinado do mundo. O Roberto Maria adorava contra a tagete do partidão, porque quando tinha greve eles demitiam todo mundo. Adoravam. Aí, voltando ao caso, o Sérgio Cabral aproveitou essa popularidade dele como jornalista e se candidatou a vereador e foi eleito. Abriu caminho para o filho, que também era filiado ao partidão, e começou a carreira como um justiceiro da política, denunciava todo mundo, etc., até que caiu na vida. Como presidente da Assembleia, roubou como nunca, se juntou a parte podre do PMDB, que controla o partido no Rio. E hoje, quando se pergunta ao Sérgio Cabral, que, repito, está com Alzheimer, o Sérgio Cabral é pai, qualquer pergunta sobre o filho, como é que está teu filho, ele diz, ele morreu quando era menino. Você vê que no meio dessa névoa em que vive quem tem Alzheimer, você não deixa de ter esses surtos aí de lucidez. Lucidez. Porque o Sérgio Cabral, o filho que ele tinha, morreu, jovem. O que resta é uma caricatura que rouba. E rouba enlouquecidamente. E só para completar, o negócio que me chama atenção é a falta de solidariedade entre esses bandidos cinco estrelas. Porque o pessoal do PCC, quando sai da cadeia libertária, eles continuam colaborando, tentando livrar o que continua preso. Agora, essa turma não se manifesta, os que estão em liberdade nem lembram dos que estão presos. Por exemplo, lembra do recado bonito, carinhoso, enviado por celular pelo Cândido Vacareza, que era líder do PT, ao Sérgio Cabral? Quando o Sérgio Cabral foi denunciado, eu repito aqui, você é nosso e nós somos teu. Nós somos teu. O erro de português é esse aí, é dele. Eles assassinam até o português, além da moralidade e da lei. Essa turma nem isso faz. Então, o Sérgio Cabral, voltando pai, ele tem toda razão quando ele diz que o filho não existe mais, o que ele conheceu. Muito bem. Aula de história com o Augusto Nunes. Pelo menos, tem algumas coisas, tem que ter, algumas vantagens você tem que ter com a idade. Graças a Deus. Ainda bem que temos a sua memória, Augusto Nunes. Felipe, eu vou passar a bola para você, então, para que você conte a história da prova. Do maior escândalo. Vamos ao escândalo da Universidade do Rio de Janeiro. Esse escândalo é uma amostra de que no Brasil se perdeu muito o senso da moralidade comum. Como é que se usa uma prova de concurso público para fazer propaganda política descarada? É dissimulada em alguns aspectos, mas principalmente para a gente que lida com isso diariamente, ela é muito descarada. Mas mesmo as pessoas leigas perceberam e os candidatos, aliás, vieram me procurar, estavam revoltados com essa prova. Então, ela começa já, a prova para a vaga de servidores públicos da UFRJ. Então, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem fizeram essa prova, que já começa com um texto dizendo que o impeachment é golpe. E é um texto do Vanderlei Guilherme dos Santos. Vamos ler um pedaço, você tem aí? Você quer ler daí? Você quer que eu leia daqui? Vamos ler um pedaço desse começo da prova? É, melhor você ler daí. Vamos lá. O Brasil desencaixou, né? Quem nos assiste está acompanhando na tela também. Desencaixou e passou a rodar no fuso paraguaio. Lá, como se sabe, depois de peculiar processo, o presidente Fernando Lugo foi impedido, assumindo o vice-presidente. Também não amputaram a Lugo os direitos políticos. Dizem os, até são, hein? Dizem os golpistas de lá, como os daqui, que o processo de impedimento seguiu os trâmites legais, que não houve atentado à Constituição nem violência física. Aqui, como também se sabe, os golpistas mantiveram os ritos, não promoveram violência. As pancadarias de antes e depois do golpe não contam, claro, e garantiram direitos políticos à presidente impedida. Isso é uma prova do quê? De língua portuguesa? De língua portuguesa. Então, o que eles fazem? Eles usam a prova de língua portuguesa, que é a prova que é para todos os candidatos a servidores, porque tem provas que são específicas. Então, eles usam essa para forçar a mão na propriedade do Rio de Janeiro. É que você aí do Rio de Janeiro não está vendo a indignação do Augusto Nunes aqui no Rio de Janeiro. Não, eu estou vendo aqui, Felipe. Aqui, ao destacar entre parênteses, que eles estão falando seriamente, no primeiro parágrafo, assim, que as pancadarias do antes e depois do golpe não contam, não contam, claro, o autor pretende, ele pretende enganar, pô, desde o começo. Exatamente. É uma tapeação. Olha, é a prova inteira, assim, isso é só o primeiro parágrafo. E esse texto é do Vanderlei Guilherme dos Santos, que é sempre apresentado como um cientista político e tal, mas ele é o cara que formulou, em 2005, junto com a Marilena Schaui, e o Augusto Nunes parece que tem uma história sobre ela aí. Não, não, então, peraí, que nós temos aqui na bancada um admirador... Não, mas deixa ele contar o que ela fez. Um admirador de Marilena Schaui aqui ao meu lado. Deixa ele contar, então, o que ela fez. Ele formulou junto com ela aquela tese adotada pelo PT e depois repetida em outros escândalos, de que noticiar e denunciar o escândalo do Mensalão era um golpe das elites contra o governo popular do Lula. Então, esse cara, super isento, cujo texto é apresentado para os candidatos. Então, quer dizer, se a denúncia do Mensalão para ele já era um golpe, imagina um impeachment por crime de responsabilidade. Ele também presidiu a casa de Rui Barbosa, que era um cargo de confiança subordinado do Ministério da Cultura, logo depois do Emir Sader. Ele sucedeu o Emir Sader, que é um intelectual petista, um estrategista petista, autor de livro, organizador de um livro sobre os anos pós-neoliberais, não me lembro o nome agora, Lula e Dilma, de quando eles estavam no poder. E o Emir Sader também tem um trecho dele na prova, falando sobre o avanço conservador. Os conservadores são atacados em várias questões da prova, nessa primeira, na do Emir Sader. Depois tem uma questão 10, que fala contra o Escola Sem Partido, dizendo que movimentos conservadores censuram os professores, fizeram abrir uma sindicância contra uma professora. Eu até botei lá no meu blog a resposta do criador do Escola Sem Partido, Miguel Nagib. Tem também aí a questão número 9, que a gente pode até aí botar na tela, que tem uma charge da Mafalda, dizendo que viemos tomar a vacina contra o ódio. Essa charge, ela não tem nenhuma questão direta relativa a ela. Ela está simplesmente ilustrando uma questão, a 9, que fala sobre o verbete golpista. Então, ele dá o significado disso. Que ou aquele que dá golpe, manobra desleal, golpe de Estado ou golpes. Que ou quem é favorável a golpe de Estado. E aí faz questões, o que eles fazem? Eles usam textos petistas, de pura propaganda, que não tem a menor refutação da argumentação contrária. Não esmiúçam os detalhes de nada, são apenas ataques aos adversários políticos do PT. E fazem questões sobre a acentuação, a gramática, a parte sintática, como se fossem questões isentas. Ainda tem no final uma questão sobre o mal português dos deputados na sessão do impeachment da Dilma. Quer dizer, é uma patacoada. Aí tem questão sobre cultura do estupro. E aparece a Carmen Lúcia... Toda a agenda de esquerda. Aparece a Carmen Lúcia em que contexto? Lá ouviu o nome dela no... Ah, sim. Tem uma manchete do Augusto Nunes. É citada para um ataque sutil à Veja. E o que eles fazem? Eles citam o diálogo entre o Lewandowski, que era o presidente do STF, com a Carmen Lúcia. Quando o Lewandowski pergunta se ela queria ser chamada de presidente ou presidenta. E ela dispensa, diz, tem amor à língua portuguesa. Aí eles justificam, na questão do enunciado, que o termo presidenta já é reconhecido pelo dicionário Biden. Então eles fazem o desagravo, sabe? E aí dão três manchetes, Augusto. Isso é muito... Você vai gostar. Eles dão três manchetes. Uma é do G1, sobre esse diálogo. Uma é da Carta Capital. Aí eles tentam ali fazer uma equivalência de isenção entre o G1 e a Carta Capital, que é a revista cujo editor é pautado pelo Lula, como mostrou uma esputa telefônica da Lava Jato, e eu coloquei lá no meu blog. E no terceiro tem um título, uma manchete mais debochada, que eles colocam como revista Veja. Só que essa manchete é da Augusto Nunes, que é um comunista de opinião. E aí a questão, Augusto, é assim, as manchetes 1 e 2 são mais isentas do que a 3. Meu Deus. Sem brincadeira. É isso. E essa eu acho que era a resposta certa. Quer dizer, tentando fazer a Carta Capital passar por isenta e a Veja, não uma matéria da redação, mas um comunista de opinião, aí eles distorcem, se passar como esse veículo cheio de ódio, dar uma falda ali. Olha, Felipe, só podia... Uma falta de vergonha completa. Só podia ter aí a participação da nossa Marilena Chaui. A Marilena Chaui comecei a prestar atenção no desempenho dela quando ela disse que quando o Lula fala, o mundo se ilumina. Eu já disse, bom, só se for no mundo paralelo em que ela vive, porque no meu, a concordância verbal tenta se exilar em Portugal. O plural, quando o Lula fala, pede asilo na embaixada portuguesa e por aí. É outro tipo de fenômeno que eu vejo. Aí depois ela começou a achar que a classe média é o grande satã do Brasil, responsável por todos os males passados, presentes e futuros do país. Aí ela começou a ter visões, começou a ter visões. Ela via espiões, planos para roubar opressão, etc. É aí, eu fui convidado, disse que o Silvio está brincando comigo, mas eu só podia responder isso aí. Eu fui para um programa de rádio e me perguntaram, até estava comentando com você, Felipe, há pouco, e perguntaram as duas perguntas para te deixar constrangido. Tinha a terceira e a quarta era assim, na terceira era assim, champanhe ou viagra? E eu, com muita sinceridade, falei, viagra? E completaram assim, se você se descobrisse ali sozinho numa ilha com a Marilena Chaui, o que você diria a ela? Eu diria que eu esqueci o viagra. Isso aí. Mas não é. Então é isso que eu penso da Marilena Chaui. Não dá para encarar nem numa ilha sozinha. É por isso que o programa chama-se a edição, Felipe Moura. Gente, agora o Felipe recebeu alguma manifestação do ministro? O ministro da Educação te respondeu? É, exatamente. E aí? Não estava me esquecendo, porque logo que a gente estava entrando no ar, chegou a manifestação que eu cobrei do ministro da Educação, Mendonça Filho, e eu vou ler aqui diretamente do meu celular, pelo menos a primeira parte. Sobre a prova do concurso público para a contratação de médicos realizada pelo UFRJ no último final de semana, o ministro da Educação, Mendonça Filho, reitera o respeito à autonomia das universidades. No entanto, lamenta que uma instituição pública de ensino superior, com a importância e a credibilidade da UFRJ, permitam o direcionamento político numa prova de ingresso de servidores públicos. O ministro entende que a universidade é um espaço de livre pensar, desenvolvimento da ciência, da produção de conhecimento crítico e amplo, e como tal, deve prezar pela verdade e respeitar o caráter plural de uma sociedade democrática como a brasileira. Aí ele continua, tem mais um parágrafo falando mais ou menos isso, mas o fato é que a autonomia das universidades e institutos federais limita a ação do MEC. Esse é o discurso que o pessoal ali dá. Então, assim, é como se o Mendonça Filho não pudesse fazer muita coisa em relação a isso, porque as universidades federais têm autonomia. Então, os candidatos ficam resubmetidos a essa doutrinação político-ideológica que é asquerosa, porque o sujeito é obrigado a ler todo aquele panfleto de propaganda e ainda fazer questões pensando como um petista. Não é brincadeira, não. Todo mundo diz que a história é contada pelos vencedores. O Brasil é o único país em que a história é contada pelos perdedores. E eles fazem... Eles reescrevem a história e aparecem como os heróis da pátria, quando eles estão sendo destroçados aí nas urnas, aí nas ruas. É, isso. Quando a Dilma virou ré, eu falei que com o Lula réu e a Dilma ré, resta o PT mentir às próximas gerações. Por isso que eles estavam atacando tanto o projeto Escola Sem Partido. Eles ainda têm o velho aparelhamento do sistema de ensino e eles pretendem fazer o que popularmente se chama de lavar em cerebral mesmo, reescrever a história recente do país, adotando mais uma vez isso que destruiu um pouco a sensibilidade intelectual no Brasil, que é a tática gramsciana do ideólogo comunista italiano António Gramsci, que é de você ocupar espaços nos centros disseminadores de ideias da sociedade, como a universidade, a escola, a mídia, o show business, o mercado editorial. Então, eles fazem isso e aproveitam todas as brechas para empurrar a agenda deles, como se diz lá nos Estados Unidos. Às vezes eu falo empurrar aqui, o pessoal fala para eu falar outra palavra, porque push their agenda, mas é isso que eles fazem, é esse panfleto. De pleno acordo. Muito bem. Felipe, obrigado. A gente tem programa na sexta-feira de novo, é isso? É isso. Estamos juntos sempre. Muito bem. Vamos com tudo. É um prazer. Augusto Nunes. Prazer participar desse programa com você e com o Felipe. Volte. Vamos repetir aqui a tabelinha. Obrigado. Muito bem. E hoje a gente se despede com uma música, a música do dia, em homenagem ao Senado Federal. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.